Zezé de Camargo e Luciano enganam ao público ao esconder a verdade Seu Francisco Camargo, pai da dupla sertaneja, está em estado grave em hospital Saiba o que está acontecendo Ele está internado há mais de um mês e ninguém sabia Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante Eu sempre respondo e dou um coraçãozinho para todo mundo Também meninas e meninas Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram Debaixo para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família Gostaria muito que vocês me enviassem uma mensagem lá no Instagram Que eu sempre respondo Bem gente, vamos então direto ao assunto Porque enquanto Zezé de Camargo está lá em Goiânia Foi lá para ficar perto do pai, mas está mais curtindo com os amigos E enquanto o Luciano também, nem sequer foi para Goiânia Está lá com a família dele, curtindo lá E que morra o seu Francisco, não é isso? Que família é essa? Misericórdia, meu Deus do céu Gente, a situação do seu Francisco Como eu enunciei para vocês ontem É gravíssima, tá? Eles estão tendo dificuldade em estancar o sangue Gente, é uma situação que eu realmente Eu acredito que o seu Francisco hoje Ele está vivo por um milagre de Deus Porque a situação dele é gravíssima Já há vários anos esse senhor vem sofrendo Vem passando por situações que ninguém realmente merece Com problemas de respiratórios, do pulmão E agora esse sangramento que não estaca Eles fizeram a cirurgia Mas ele está naquela situação Da pior possível, infelizmente E eu perguntei a minha amiga Cléo Loyola Que está lá em Goiânia Está lá em Goiás, é próxima da família Para me falar um pouquinho Se ela tem alguma novidade sobre o caso E sim, gente Veja o que a Cléo Loyola disse E não só isso, gente Ela também vai dar um recadinho Porque ela é candidata à vereadora Lá na cidade dela E ela vai passar uma mensagem para vocês, tá bem? Olha isso Bom dia, meus amores do canal Ronaldo Magnata Meu amigo Fortex Amigo para todas as horas Gente, eu estou aqui hoje no canal Do Ronaldo Magnata Que eu fiz um propósito de durante uma semana Não usar o meu canal Eu Sou Mãe Mas estou no meu canal Boca Grande E o canal Cléo Fortex, né? Devido à campanha política Então eu tive que me afastar um pouco Das redes sociais E votos são votos independente de religião Bom, eu quero falar um pouquinho hoje Sobre a minha campanha política Mas primeiro eu quero entrar em detalhes Sobre o seu Francisco Camargo Muita gente indo no meu canal perguntar Sobre ele, como é que está a questão da saúde dele Bom, ele não está muito bem, né? Aqui no nosso estado do Goiás Onde ele reside há milhões de anos Ele hoje se encontra com 82 anos E o problema maior dele é no estômago Devido à cirrose Então está sangrando muito, né? O estômago dele E eles não estão conseguindo estancar o sangue Orem por ele Porque a situação agora não é nos pulmões E se no estômago dele Ele precisa das nossas orações Que ele se encontra muito fraquinho E já tem mais de um mês Que ele está no hospital Né? Que Deus venha restaurar a saúde dele Ou que Deus Venha realmente recolher ele também Se for da vontade do Senhor Jesus Gente, eu sou nordestina Sou cearense Moro aqui em Aparecida de Goiânia Os meus projetos em relação à política É na saúde Devido a precisar muito de psicólogos E psiquiatras Eu tenho problema de depressão E a necessidade é muito grande Para quem não tem condição financeira Às vezes a depressão começa com 10, 11 anos de idade 12 anos Devido a questões familiares De pais, às vezes Que começam suas brigas As suas confusões E a criança acaba vendo Eu quero lutar pela saúde Que tenham realmente psicólogos E psiquiatras de verdade Que possam cuidar dos nossos filhos Cuidar dos nossos pais E cuidar da gente Eu quero lutar pelo servidor público Porque tem muita gente desempregada Aqui no município de Aparecida de Goiânia Em todo o Brasil E não se faz nada por isso Pelo contrário Está vindo leis Para privatizar Vários status públicos Status e os remédios Principalmente os Correios Onde mais de 100 mil pessoas Vão ficar desempregadas Eu quero abraçar a causa Dos necessitados Daqueles que realmente Não tem moradia Como eu que moro ainda De aluguel Para poder ajudá-los Da maneira que for possível Eu estou enfrentando uma campanha Com muita dificuldade Em relação a finanças Porque praticamente O dinheiro do partido Foi levado, né Por um presidente do partido De Goiânia Não o presidente aqui De Aparecida de Goiânia Mas O presidente de Goiânia O Paulo Daia Que recebeu 170 mil reais E desviou esse dinheiro Não deu sequer para um candidato Em Goiânia A vereador E nem a quem é Aparecida de Goiânia Cada dia mais a corrupção Se aumenta E nós não podemos Deixar que isso Aconteça mais na nossa vida Eu quero brigar Pela causa dos animais Gente Mata os animais Na cara dura Onde existem leis Mas só no papel Porque na realidade Nenhuma delas funciona Eu quero brigar Pelo povo Pelos nossos bichinhos Pela saúde De verdade Eu não estou apoiando O prefeito Aparecida de Goiânia Porque eu sei Que ele não me quer lá Porque eu sou polêmica Onde tem Cinco vereadores São homens É uma panelinha E eu estou brigando Para ter uma mulher E essa mulher Sou eu Cléo Loyola Fortex E autêntica Aonde eles tentaram De todas as formas Me embarrar Prejudicar Minha campanha De todo jeito Para que eu não Viesse chegar Onde eu estou chegando Porque eles não querem Uma mulher polêmica Como eu Lei para gangue das amantes Com certeza Essa é a mais Fortex Pelo menos Para o município Aquela mulher Que rouba o marido Destrói uma família E o marido Que trai Ele tem que pagar Indenização Para a esposa E uma pensão alimentícia Para o resto da vida E a amante Pagar uma indenização Para os filhos E para a esposa Traída Nós temos que fazer Essas leis Sabe para que? Porque a separação Vai diminuir muito Você pode ter certeza disso Nós precisamos realmente Lutar Pela família Pelo povo que precisa Não venda seu voto Dia 15 de novembro Você vende hoje Por 30, 40, 50 reais Amanhã quando você Bater na prefeitura O prefeito Vai nem querer Olhar para a sua cara Nem sequer o vereador Porque você se vendeu Por tão pouco E vai sofrer Quatro anos Sem sequer poder falar nada Seja real Seja determinado Vote 33, 190 Por uma parecida de Goiânia melhor Não tenho dinheiro Né? Mas eu tenho fama Determinação E ousadia E nunca quero ser corrupta Como esses traz Vote em mim 33, 190 Aparecida de Goiânia Beijo, Ronaldo Magnata Fortex Olá meninas Olá meninos Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se essa é a sua primeira vez aqui Se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário Que é o mais importante Eu sempre respondo E dou um coraçãozinho para todo mundo Tá bem? Meninas e meninas Gente, vou aproveitar Vou deixar o link do meu Instagram Debaixo para vocês começarem a me seguir lá Fazer parte da família Gostaria muito que vocês me enviassem uma mensagem Lá no Instagram Que eu sempre respondo Bem gente Vamos então direto ao assunto Porque enquanto Zezé de Camargo Está lá em Goiânia Foi lá para ficar perto do pai Mas está mais curtindo com os amigos E enquanto o Luciano também Nem sequer foi para Goiânia Está lá com a família dele Curtindo lá E que morra o seu Francisco Não é isso? Que família é essa? Misericórdia Meu Deus do céu Gente A situação do seu Francisco Como eu enunciei para vocês ontem É gravíssima Eles estão tendo dificuldade Em estancar o sangue Gente É uma situação Que eu realmente Eu acredito que o seu Francisco Hoje Ele está vivo Por um milagre de Deus Porque a situação dele É gravíssima Já há vários anos Esse senhor vem sofrendo Vem passando por situações Que ninguém realmente merece Com problemas de respiratórios Do pulmão E agora esse sangramento Que não estaca Eles fizeram a cirurgia Mas ele está Naquela situação Da pior possível Infelizmente E eu perguntei A minha amiga Cleola Loyola Que está lá em Goiânia Está lá em Goiás É próxima da família Para me falar um pouquinho Se ela tem alguma novidade Sobre o caso E sim gente Veja o que a Cleola Loyola disse E não só isso gente Ela também vai dar um recadinho Porque ela é candidata A vereadora Lá na cidade dela E ela vai passar uma mensagem Para vocês Está bem? Olha isso